Pico da Ibituruna e Parque Natural Municipal. Essas são duas alternativas para quem mora em Governador Valadares aproveitar os dias de descanso. Os locais são frequentados no período. Para quem não pode viajar, não vai poder viajar, mas quer passar momentos agradáveis com a família sem ter que sair da cidade. A reportagem aqui, pode balançar. No feriado, o que muitas pessoas querem é descanso. Para alguns, se for sossego, melhor ainda. Agora, se essa tranquilidade vier acompanhada de uma vista dessas, com direito a canto de pássaros, muito verde, água, então fica perfeito. Essa pousada no alto da Ibituruna, em Governador Valadares, é um desses refúgios procurados o ano inteiro. Hoje o pessoal está vivendo um momento de estresse, né? Lá embaixo, muita correria. Então, vem para a área rural, é um lugar de sossego, de romantismo. De visual. Na verdade, um encontro com a natureza, né? Isso faz bem. Aqui nós estamos a mil metros de altitude e o friozinho aqui varia entre 11 e 19 graus. Muito diferente das altas temperaturas registradas lá embaixo na cidade. E é essa combinação de clima mais ameno, com proximidade, com a natureza, que favorece a busca por esse tipo de cenário para o descanso. A gente não tem baixa estação, né? Tem gente que gosta do frio, tem gente que gosta do calor, mas a verdade é que as pessoas chegam aqui e encontram um lugar que não tem muita relação com a cidade, né? Ou nenhuma relação com a cidade. Então, parece que você está longe de Valadares. A verdade é essa. E, em outro sentido, a gente recebe também muita gente de fora de Valadares. Pessoas que estão em viagem, das cidades da região, né? Que querem conhecer, Bituruna. Então, tem esse atrativo, né? Opção no alto, opção embaixo. No Parque Municipal da cidade, o movimento no feriado começou cedo. Uma das alternativas favoritas de muitas famílias que aproveitam o espaço ao ar livre para curtir o dia. Essas duas amigas marcaram de trazer os filhos para um dia fora da rotina. O Parque Municipal é o lugar onde tem espaço. A gente consegue controlar melhor as crianças na brincadeira, né? Sem contar o ar livre, que faz com que eles entendam realmente por que conservar a natureza. Aproveitar o feriado para curtir com a criançada. Rotina bem pesada e é importante esse momento de convivência com as outras crianças. Esse grupo de uma igreja de Valadares escolheu o parque como ponto final depois de uma trilha na Bituruna. Descontração e comida saborosa não faltaram. Até mesmo um amiguinho novo e bem bagunceiro fez parte do encontro. É um evento recreativo aqui da igreja, que a gente já estava combinando. A gente subiu a trilha até Embrateu e a gente fez esse piquenique aqui para agregar com o pessoal e tal e reunir todo mundo aqui. É um lugar mais atrativo, um lugar bem mais legal. E para a gente aqui, um lugar para se reunir e tal, ficar mais tranquilo. É bacana. Apareceu o País ali na reportagem, né? Um abraço para a Samara que apareceu ali, Samara Gomes, grande amiga, né? Vitória, cantora. Alô, Samara! Vem cantar aqui no BG, Samara, pelo amor de Deus. E viva a natureza, né? É, o Lamoniê está achando caro. Todo passeio, o Lamoniê acha caro. É. O Lamoniê está achando caro.